Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Perdeu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amor daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho ser Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Perdeu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Pumeu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se fossem príncipe E tudo no ar como se fosse sábado E se acabou no chão feito um pacote tímido Um atorizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público A mão daquela vez como se fosse mágica Beijou sua mulher como se fosse lógico Perdeu no patamar quatro paredes mágicas E tudo no ar como se fossem príncipe E se acabou no chão feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer E a concessão pra sorrir Por me deixar respirar Por me deixar existir Pai 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 Pela cachaça de graça Que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça Que a gente tem que tossir Pelos andames vingentes Que a gente tem que cair Pela mulher carpinteira Pra nos louvar e cuspir E pelas mostras bicheiras A nos beijar e cumprir E pela paz derradeira Que enfim vai nos redimir Vem, vai, vai Vem, vai, vai